Nesse momento, mas as duas equipes ainda são muito importantes no mundo. Boa, Dani. Aí o Brintis. Brintis trabalha com a direita, com a tinta. Marinho, em alevação, joga pra direita, segunda pra jogar. Zé Ué, ele joga lá, vem por baixo, chega pra cortar a Joaquim. Marinho não conseguiu ficar com ela. Cara, deixou de jogar. Dodi. Pega esse passinho. Copa o Premier, tá jogo! E o Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Boa, boa, treinador desde 2013, Tadieres, Huracan, defesa e justiça, alguém da carreira do Chile. E desde 2021, trabalha o time do Fortaleza, que tem a posse de bola, tem pouquinho tiro. Aí o Marinho, o herói do empate da classificação do Castelão, na última vez, na feira. Aqui, agora, hoje, se a gente entra na parte da direita e no desvio. Obrigado.